Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você caiu aqui de paraquedas e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Jonathan. Bom galera, hoje eu vou gravar um vlog aí da minha vida pra vocês. Hoje eu volto pra academia também. Acabei de levar a Manuzinha pra escola, né? Ela dormiu ontem aqui comigo. Levei ela pra escola, agora eu tô aqui na padaria, vou comprar alguma coisa pra tomar um café. E a gente vai vlogando aí pra vocês, beleza? Já peço pra você deixar muito like aqui, porque se você não deixar like, você perde os outros conteúdos, você fica boiando no que tá acontecendo. Ainda mais agora tá acontecendo diário da obra, vou voltar pra academia, tá acontecendo um monte de coisa. Então é importante você deixar o like com o sininho pra você ser notificado quando sair conteúdo novo aqui, beleza? Lembrando que aqui rola um vídeo de terça e sexta-feira às 18 horas, mas hoje, especificamente quarta-feira, por não ter tido um vídeo ontem, por motivos que eu já falei lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue tá aparecendo aqui. Eu acabei não postando, aconteceu uma coisa chata aí, tá? Um problema. E aí eu não postei, mas hoje eu vou postar, beleza? Então agora chega de papo e roda a vinheta. Oi, bom dia. Eu vou querer 10 pão de queijo de alho poró, tem? Pronto, galera. Eu vou tomar meu café aqui com esse pão de queijo de alho poró, que é uma delícia. Ali tem um vestígio que a Manu esteve aqui, o brinquedinho dela, já vou guardar, vou dar uma arrumada. E aí tô assistindo o jornal aqui pra ver as presepadas. Agora eu vou tomar café e depois fazer algumas coisas ali no computador. Gente, eu quero compartilhar com vocês uma dica bem bacana. Um dinheiro extra é sempre bem-vindo, né? Mas se eu te disser que você consegue ter uma renda extra simplesmente com um joguinho de celular. Isso mesmo, você vai jogar no seu celular e vai ganhar dinheiro. Interessante, né? Então vem comigo que eu vou te mostrar na prática como é que faz. Pra ficar mais fácil, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Já tô aqui na tela inicial e aqui vocês podem ver que tem diversos joguinhos aqui. Tem do foguete, tem de bola, tem de carro, tem um monte. Tem de dado, tem um monte. Mas o que eu mais gosto é esse aqui do foguete, eu vou clicar nele. E esse jogo, gente, consiste da seguinte forma. A gente vai fazer as apostas aqui e o foguetinho tem que subir. Você não pode deixar com que esse foguete exploda. Então ele vai subir, vai subir, vai subir. E você tem que apertar antes dele explodir. Aí fica a seu critério. Se você quer apertar logo no começo da subida, Se você quer deixar pra ele subir mais, Se ele subir mais, você vai ganhar mais. Se ele subir menos, você ganha menos. E se ele estourar, você perde. Entendeu? Então vamos lá, vamos jogar. Eu vou fazer uma aposta aqui de 50, tá? Esperar da minha vez aqui, certinho. Vamos lá. Aí, o cara já perdeu aqui, ó. Tá vendo que o foguete dele estourou? Vamos lá, galera. Agora vai ser minha vez. Vou fazer aqui a aposta de 50. Isso, agora é eu. Vou deixar ele subir. Vamos lá. Chegar no 2, acho que eu tiro. Aí, ó. Ganhei 151, hein. Apostei 50 e ganhei 151. Caraca. E eu apertei na hora certa, Porque no 298 ele ia explodir. Tá vendo? Vou fazer uma de 100 agora, gente. Vamos ver. Vamos pras cabeças. Vamos lá. Agora é nossa vez. O foguetinho tá subindo. Puts, perdemos. É, tem essa, né? Mais uma de 100 aqui. Vamos lá. Agora é minha vez. Isso. Passa longe, meteoro. Passa longe. Aí. 841, mano. Eita, nós. Caraca, eu apertei na hora certa. Nossa, estourei, mano. Então, galera. Vocês viram aí como é simples, fácil e totalmente possível você ganhar dinheiro com um jogo de celular? Usando o meu código de convite, você ganha um bônus de 5 reais. Quem quiser se inscrever na plataforma, não precisa fazer nenhum tipo de investimento, tá? Com o próprio bônus que você vai ganhar no meu convite, você já consegue jogar. Ah, e um detalhe também, importante lembrar, que você consegue ganhar por amigo que você indica, tá? E ainda tem o bônus diário a cada dia que você entra no jogo, a cada dia que você joga, você ganha um bônus lá. E pra fazer o saque é super rápido, tá? Tem a opção aqui embaixo, a opção sacar. Você vai digitar o valor que você quer sacar. Vou colocar aqui 500 reais. Ok. Aí vai ter a opção aqui, conta bancária. Você clicou em conta bancária, vai aparecer essa tela aqui, você vai colocar os seus dados normais. E vai clicar em salvar e pronto, gente. Super simples. Lembrando que todas as informações vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo e também no comentário fixado, tá? Bem simples pra vocês não ficarem com nenhuma dúvida. Pronto, galera. Já passou um tempo aí. Deixa eu tirar essa camiseta daqui. Essa bagunça. Ali tem um caderno que eu tava fazendo um roteiro. Aqui tem uma balança. Ali tem desodorante que acabou. Tem que comprar mais. Mas enfim. Tô indo pra academia agora. Tava fazendo algumas coisas ali no PC. Coisas do marketing digital, né? Que pra quem não sabe, eu também trabalho com marketing digital. Além do marketing digital das redes sociais, da minha imagem e tudo mais. Mas enfim, agora eu tô indo pra academia e cara, quem me acompanha há um tempo sabe que eu tava treinando, né? Tava indo até bem na academia, tava tendo resultado. Só que, desde a época que eu comecei a trabalhar na empresa que eu trabalhava e tal, na época que eu era auxiliar de produção, antes de ser operador de máquina, né? Eu desenvolvi um desvio, um desviozinho leve na coluna e vira e mexe, às vezes eu sofro umas dores e tal. Já fiz tratamento, já fiz fisioterapia e tal, mas às vezes se você pega um peso de mau jeito, se você dorme de mau jeito, você pode ficar com umas dorzinhas chatas nas costas. E o que que aconteceu? Eu tava indo super bem, aí eu tinha pagado três meses, aí eu fiz dois meses e meio. E na metade do terceiro mês eu tive uma crise, né? De dor nas costas e tal. Fiquei em repouso, quem me acompanha aqui até viu que eu comentei e tal sobre isso. E foi indo, chegou o final de ano e tudo, e a gente vai relaxando, né? Foi uma época que ainda tava a pandemia um pouco em alta, então não saía tanto, não fazia outras coisas. E a gente acaba comendo errado, tipo, comendo besteira, comendo as coisas. E eu cheguei num patamar que hoje, eu acho que eu estou com 90 quilos, tá? 90 quilos com 1,68m, então eu tô um pouco acima do meu peso ideal, que seria ali de uns 75, mais ou menos, 73, até 70 quilos. E é uma coisa assim, que em mim, eu, Jonathan, me incomodei e eu falei, mano, eu tenho que voltar pra academia e tal, não quero relaxar. E eu quero fazer um desafio aqui com vocês. Eu vou compartilhar isso, né? Eu acho que essa vai ser uma forma de eu acabar conseguindo ter um estímulo a mais, porque eu tenho esse compromisso aqui com vocês, então eu vou tentar comer de um jeito certo, eu vou tentar manter a forma de um jeito certo, fazer exercício, tá? Ah, não deu pra ir pra academia, mas dou uma voltinha, faço alguma outra coisa e tal, e tentar manter. E juntos a gente vai ter esse desafio aí. O que é que vocês acham, hein? Um desafio aí no canal de... Não um desafio de X dias, talvez o Instagram faça isso, mas um desafio a longo prazo, que quem tá acompanhando esse vídeo aqui que tá sendo postado hoje, vai ver daqui 3, 4, 5 meses, vai falar, caraca, o Joe emagreceu, o Joe tá no corpo que ele queria e tal, que ele falou que ia estar. Tá? Então eu fecho esse compromisso aqui com vocês, tá? Podem me cobrar, tanto no meu Instagram, quanto também aqui no meu canal do YouTube. E a gente vai trazer... E eu vou trazer muita coisa legal a respeito disso, né? Agora que a casa tá no esquema aqui, vou trazer umas receitas, fazer umas marmitas aí pra semana e tal. Então vai ter muito conteúdo disso também. Então deixa aqui nos comentários se vocês vão acompanhar essa saga, que tá começando hoje, tô indo pra academia agora. E aí no caminho eu vou passar e vou comprar uma... Uma bateria, porque a bateria da balança, ela acabou, né? Então por isso que eu falei que eu acho que eu tô com 90kg. Da última vez que eu medi, tava isso. Então, vambora nesse desafio, agora eu vou pra academia. Quando eu chegar eu ponho esse vídeo pra editar e ó, vamos que vamos. Esse vai ser o primeiro dia de vários. Agora que a Manu tá na escola, então eu consigo ir todos os dias na semana. Porque normalmente o que que tá acontecendo agora? Eu tô pegando ela à tarde, tipo duas horas da tarde. E aí ela fica, dorme aqui comigo e tal, leva pra escola nos dias que são comigo. Antes não, eu pegava ela de manhã e ficava o dia inteiro com ela. Agora não, eu posso ir sempre pra academia de manhã. E eu descobri ontem, o cara falou pra mim e falou, olha, você pode vir de manhã fazer musculação, a tarde você pode fazer aeróbico, pode fazer esteira. E eu não sabia disso, eu achava que você foi uma vez, entrou, saiu, acabou. E não é assim. E ele falou, não, é muito tempo já que é desse jeito, essas academias são assim e tal. Tava vacilando, então, com certeza dá pra manter muito mais o foco, ter mais resultado, ter mais tempo de treino. Porque, por exemplo, num tempo livre, que às vezes eu tô sem fazer nada e tal, não tô relaxando nem nada, eu vou pegar e vou pra academia, tipo, a academia tá aberta, vou lá, faço uma esteira, faço uma bicicleta. Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês. Vou fazer aqui meio que um panorama de como que eu tô fisicamente pra vocês verem e depois verem o depois, né? O antes e o depois. Ó, galera, quem me vê meio que de lado aqui, ó, tá vendo que eu tô com uma leve barriga aqui, ó. Ó, não tô diminuindo tanto, mas ó, tem uma gordurinha aqui, outra gordurinha aqui e tal. E é uma coisa que tá me incomodando, tipo, e eu sei que é uma barriga que eu posso perder fácil, porque... e ela vai se perder com o tempo. Então, eu acho que futuramente o corpo, em vez de estar assim, ele vai estar assim, né? E o braço um pouquinho maior. Vamos ver. Vamos nesse desafio comigo. Hoje vai ser o primeiro dia desse meu desafio com vocês. Então, bora, vamos treinar um pouquinho. Bom, esse horário na academia costuma ser de boa pra... pra gravar e tal. Eu vou tentar sempre nos horários mais... mais tranquilos, que aí eu consigo gravar a rotina pra vocês. Então, bora. Vou andando mesmo. Tô levando aqui minha garrafa d'água, que eu acho que já até esquentou. E eu ia de carro, mas não, né, gente? Sacanagem, né? Academia perto de casa e de carro é dose. Depois eu vou passar ali pra comprar a bateria da balança pra gente conferir o peso na volta. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. É, galera, eu achei que era a bateria, mas não era não, a balança mesmo que tá ruim. Nossa, dá uma agonia ver se essa cama... Nossa, aí, pelo menos assim tá bom. É a balança mesmo que tá ruim, eu vou comprar uma pra gente ir acompanhando no decorrer dos vídeos, no Instagram também. Vou até explicar pra galera do Instagram agora, depois que eu postar esse vídeo com calma. Vou postar, vou falar mais ou menos o que eu tô pretendendo aí com esse desafio. E eu pisei lá na farmácia, tinha dado 89, alguma coisa. 90 mais ou menos, né? Então, eu vou comprar outra balança pra gente ir acompanhando e tal. Então, o vídeo foi esse, galera. Se você quiser continuar acompanhando aí como vai ser a saga, esse processo, esses treinos, essa alimentação, tudo. Você tem que se inscrever aqui. Se inscreve, deixa o sininho, que aí você não perde. Se você não se inscrever e não ativar o sininho, você vai ficar boiando. Aí, do nada, você me vê um pouco mais gordinho, depois você me vê magro, depois você me vê treinando, depois você me vê comendo. Você não vai entender nada, beleza? Então, faz isso aí que você não vai perder nada, beleza? Um beijo, tamo junto. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou, tchau!